E aí eu pensei que, putz, um dia eu vou fazer, sei lá, vou fazer um filme, eu vou cantar, tudo que envolvia arte, sabe assim, eu gostava. Mano, e só pulando um pouco você fez novela, cara? Você fez malhação, não foi? Fiz duas, fiz a malhação, né, que é como se fosse uma porta de entrada ali, né, que a Globo usa pra poder observar o trabalho do cara. Como se fosse uma peneira. É, e aí depois eu fui pra novela da Assis, A Sol Nascente, aí eu já interpretei um professor. E como que é, mano? Caralho! Quando eu vi que você tava na malhação, a primeira coisa que eu me perguntei, eu falei assim, mano, ele é muito louco, porque, porra, o cara faz show demais, e ainda vai se prestar a decorar texto, interpretação. Mas eu falei, pô, ele é artista, cara, é bravo, mano. Na minha vida, assim, foi muito foda, assim, eu faria tudo de novo, porque realmente, quando eu entrei na malhação, eu tava no pipoco da Vai Vendo. Então? Tipo, a música tava começando a estourar. Muito show vendido. Muito show vendido e tal. E aí, e meu pai tava me acompanhando nessa época e falou, você é muito louco mesmo. Eu pensei isso, mano. Eu conheci eu aqui, eu tinha ido embora, correndo. Mas eu, graças a Deus, eu tinha muita facilidade com o texto, muita, muita facilidade. Aí o personagem era pra eu gravar só de segunda a quinta. E show sexta, sábado e domingo. Aí eu mudei por rir, né? Meu pai e minha mãe, às vezes, ia pra lá e tal. E aí começou as gravações e o personagem começou a ir bem, o Hudson, que era engraçado e tal. E o personagem começou a tomar uma proporção grande. É que a galera não entende isso, que a novela, ela, tipo, ela tem um enredo, mas conforme o seu... É vivo, né? O personagem vai fazendo sucesso, ele vai aparecendo mais. Você é logo, viralizou vários memes do seu personagem, eu lembro. O escritor, ele vai colocando mais cenas pra aquele personagem e quando eu vi, eu tava gravando, tipo, de segunda a sexta, até a noite, pra sair do Projac, pegar um avião e fazer show sexta, sábado e domingo. Nossa, mano. Cansou, não. Não, mano, aí eu dei, no meio do esquema, velho, aí eu dei um bisil. Aí eu dei um burnout. De tanto trampar. Isso é uma coisa até que, putz, não só a galera que mexe com um artista, mas todo mundo tá... É muito suscetível a isso, é o excesso de trampo, é o excesso de estresse do trampo, que te leva a ter gatilhos, pode despertar uma deprê, né? Pra ter um síndrome do pânico. E foi isso que aconteceu comigo. Todo mundo lembra dessa fase, porque saiu muita matéria, né? Que eu até faltei em show e tal, na época. E eu tava numa alhação. Por incrível que pareça, eu tava, tipo, mauzão mesmo. Meus pais foram pra lá, minha esposa, que hoje é minha esposa, era minha namorada na época. Ela viveu um tempo comigo lá no Rio de Janeiro também. E eles me ajudaram muito, assim, a força deles foi vital, assim. Mas eu ia gravar, cara, assim, amarradão, velho. Eu ia gravar amarradão, por mais que eu tivesse, tipo... Mas naquele momento que você tava gravando, parece que você não tinha nada. Sumia, é.